Opa! Salve, salve rapaziada! E aí, como é que cês tão? Tudo certo? Seguinte! Hoje, a gente vai tá falando sobre o melhor da Rockstar Games, ou seja, um vídeo dedicado a falar bem da Rockstar, o que é uma coisa totalmente inesperada e bem diferente do que qualquer um tem feito ultimamente, mas por que esse tema? Bate a cabeça, o que aconteceu? E bom, na verdade, eu preciso confessar pra vocês que eu mudei o tema desse vídeo aqui enquanto eu tava editando, porque era um vídeo onde eu falava bem e mal da Rockstar, era pra ser um vídeo mostrando o melhor e o pior, os erros e os acertos, só que acabou que a parte boa já ficou muito grande, já passou de 10 minutos, então como eu não queria fazer um vídeo maior do que isso, que pegar sei lá uns 20, ia ficar muito conteúdo, muita coisa, então eu preferi cortar só na parte positiva e regravar aqui a introdução e a finalização, mas enfim, é isso, vamos começar aqui, e pra iniciar nossa lista, a primeira grande contribuição sem a menor dúvida que a Rockstar teve pro universo dos jogos foi o fato deles terem sido os responsáveis por popularizar e revolucionar o gênero sandbox, que no caso não foi a Rockstar que inventou esse gênero de mundo 3D, mas o GTA 3 se tornou uma referência de como reproduzir um mundo aberto assim, só que fora do gênero RPG, certo? E cara, basicamente o que a gente já conhece, missões primárias e várias outras secundárias opcionais, e aí todo esse conceito de você ser livre pra prosseguir na história do seu próprio ritmo, e fora dela você ter uma variedade de coisas pra fazer, como serviço taxista ou bombeiro por exemplo, e se missão não era tua praia, você podia explorar o mundo aberto, procurar os coletáveis, e o principal, que é o que o pessoal mais curte, lógico, disseminar o caos pelo mapa. Até então, não tinha nada parecido com GTA 3 naquela época, Liberty City era única. E assim cara, sinceramente, é até difícil calcular o impacto que um jogo com design não linear causou naquela época. A Rockstar trouxe esse sentimento super satisfatório de liberdade absoluta, e não só seguiu com essa proposta até hoje, como foi sempre melhorando e aprimorando cada vez mais essa experiência e esse conceito pros jogadores. Hoje em dia no GTA 5 você tem, por exemplo, eventos aleatórios, onde você ajudou alguém que tá sendo assaltado, por exemplo, ou você dá carona pra alguém que tá precisando, aí você pode levar essa pessoa pros canibais, enfim, são várias possibilidades, tem os estranhos dodos também, do pessoal que você meio que encontra na rua e faz missão, e aí você pode marcar encontro com os outros protagonistas, vocês podem ir no cinema, vocês podem jogar um golfe, jogar um tênis, enfim, muitas coisas também, e toda essa influência pode ser vista em vários jogos da atualidade, tipo Saints Row ou Just Cause, todas essas coisas basicamente tiveram suas raízes no sucesso massivo que foi o GTA 3. Outra colaboração muito importante da Rockstar gostar pro mundo dos games também, foi a criação de mundos imersivos. A Rockstar percebeu que pra conseguir manter os jogadores presos naquele universo, o mundo precisaria parecer real, vivo, né? E pra conseguirem isso, os desenvolvedores sempre viajam a trabalho pra pesquisar e estudar pessoalmente os locais que servem de inspiração, tirando foto e pegando a forma de se comportar e toda a cultura do pessoal que vive ali. E foi assim que eles capturaram e traduziram a energia da cidade de Nova York, toda aquela loucura de Las Vegas também, até a vibe das favelas de São Paulo e Max Payne, por que não, né? E esses são só alguns exemplos, né? Porque ainda tem em Miami, tem em Los Angeles, em Alain Noir, por exemplo, eles estudaram fotos da década de 1940 pra representar com precisão as ruas e os locais daquela época. Pro resto da gente visitaram locais importantes, estudaram vários filmes clássicos de faroeste pra representar tudo da melhor forma possível, enfim, todo esse esforço adicional traz um convencimento que é essencial e que muda completamente a experiência daquele jogador. E claro que não é só representar visualmente, mas eles também criam histórias e personagens de tal forma que o jogador compre a ideia de que eles de fato pertencem àquele universo, ou seja, fazem sempre o melhor possível pra que tudo esteja em harmonia. E pra isso acontecer, muitas vezes eles trazem acontecimentos reais, parodiados pro contexto do game, como aquela missão Riot lá do GTA San Andreas, que aconteceu na vida real em Los Angeles, com o prédio incendiado de cidadãos hostis, e já no GTA V os personagens são quase sempre paródias ridiculamente exageradas de personalidades reais de Los Angeles, e mesmo sendo sátiras ainda assim trazem a sensação de serem autênticos, né? Fora as rádios, que sempre foram um show à parte também. Sempre tem aquela música ou aquela rádio que te marcou de alguma forma. E uma outra forma de complementar essa realidade é trazendo aquelas atividades secundárias, como a gente já falou, que sempre combinam muito com a atmosfera e a época daquele universo, como o circo em Bully, os jogos de carta em Red Dead, jogar dardo, tomar uns negocinho ali no bar, enfim, toda essa ambientação traz aquela sensação de pertencimento, e faz com que você sinta a verdade naquele mundo, e que apesar de você ser o protagonista, o mundo continua seguindo com outras pessoas vivendo suas próprias vidas. E mais uma vez, esse foi um conceito muito replicado nos jogos atuais. Assassin's Creed, Sleeping Dogs e Mafia, por exemplo, estão aí e não me deixam mentir. Todos inspirados nesse conceito de imersão absoluta que foi popularizado pela Rockstar. E já que a gente falou de imersão, impossível não mencionar atenção aos detalhes. Um exemplo perfeito na minha opinião, no âmbito de animação, seriam os cavalos de Red Dead, que são uma coisa que me impressiona até hoje, porque eu fico imaginando a dificuldade que deve ser animar um cavalo, e pensar que eles eram cavalos de verdade pra isso, com aqueles sensores de captura de movimento, pra poder trazer todo aquele realismo necessário, e que no final deu muito certo. E se for falar de animação humana, como não mencionar a engine Euphoria também, que vem sendo usada desde GTA 4, e que traz um conceito bem mais aperfeiçoado, da física Ragdoll, a famosa boneco de pano, que no caso é Euphoria, ela é influenciada baseada em vários conceitos ao mesmo tempo, sempre respeitando todas as variáveis daquela situação, e resumidamente ela só não usa animações prontas pré-escriptadas, certo? E claro, não só assessores nas capturas de movimentos, como no próprio rosto também, além do ar por exemplo, eles usaram 32 câmeras pra capturar as expressões faciais dos atores no nível nunca visto em nenhum outro jogo daquela época, então assim, resumindo, fazer esse investimento a mais, tanto em tempo quanto em dinheiro, é um privilégio que de certa forma nem toda desenvolvedora pode bancar, mas a Rockstar tem provado cada vez mais que, no final, vale muito a pena e faz toda a diferença. Outra participação muito importante que a Rockstar teve pra esse universo também, foi o fato deles trazerem essa sandbox pro modo online, né? E acho que vale a pena lembrar que essa era uma ideia que eles tiveram desde o primeiro GTA, mas que só foi acontecendo no GTA 4, e não se enganem, a Rockstar não foi a primeira, assim, teoricamente a trazer porque na época já tinham os MMOs por exemplo, só que era um conceito um pouco diferente, né? Porque era um mundo aberto e vivo, completamente interativo, onde você podia agora jogar com seus amigos, a velha experiência de disseminar o caos de sempre, só que dessa vez com pessoas reais. E bom rapaziada, por último, uma coisa que com toda certeza eles merecem todo o crédito, que de fato carregaram nas costas, que foi o fato da Rockstar sempre quebrar muitos tabus, né? Aquela famosa ousadia que foi crucial pra transformar os videogames num meio de contar histórias mais respeitado, certo? Por que que eu digo isso? Porque elementos controversos e assuntos impróprios e indelicados sempre fizeram parte da cultura dos filmes, mas não de jogos. Então, quando a Rockstar começou a colocar esses elementos nos games, e a pessoa assumir o papel de um criminoso em terceira pessoa, e podia sair cometendo crimes numa representação da cidade de Nova York, por exemplo, pô, isso foi um baque cultural muito forte. E mesmo depois de tanta controvérsia e polêmica, a Rockstar conseguiu provar com o tempo que videogames também poderiam contar histórias adultas, com protagonistas moralmente repreensíveis, o que ajudou muito a abrir as portas pra outros jogos fazerem o mesmo, assim quebrando esse tabu de que jogos não poderiam ser próprios, ou que jogos violentos estimulariam pessoas a serem violentas também, certo? E com o tempo, todo mundo entendeu que eram obras fictícias destinadas ao entretenimento, e os videogames foram conquistando seu espaço e o respeito que mereciam. Agora, se for falar de jogos polêmicos da Rockstar, é claro que o GTA vai ser o carro-chefe, e o que vem na cabeça de todo mundo logo de primeira. Mas não dá pra esquecer de títulos grandiosos que marcaram muita presença nesse conceito, como o Manhunt, por exemplo, que é simplesmente a franquia mais violenta de todas, que foi abandonada pela empresa de tanta repercussão negativa e impacto que causou. Verdade ser dita, a sociedade comum não tava preparada pra receber o Manhunt, e se bobear hoje em dia tá menos ainda. Pois é. Eu também já falei sobre o Manhunt em outro vídeo, vai tá passando o card aqui em cima, caso você queira assistir. E por falar desse vídeo do card, um outro jogo que eu também falei nesse vídeo, que também foi muito polêmico, é o Bully, um outro título que eu também sou fã demais, tipo muito mesmo, onde você controla um violentão na escola, e na época toda essa discussão sobre bullying tava extremamente forte. Só pra vocês terem a noção, o Bully conseguiu ser polêmico antes de ser lançado. Na Flórida, por exemplo, um advogado chamado Jack Thompson tentou banir o jogo antes do lançamento, chamando até de simulador de Columbine, e no Reino Unido, uma instituição de caridade que combate o bullying e um deputado chamado Kate Weiss também tentaram banir o jogo. Mas felizmente a Rockstar não arregou, seguiu em frente, lançou o jogo, e no final toda a indústria ganhou muito com isso. E claro que além de violência, uma outra fonte de polêmica muito forte quando se fala da Rockstar, são os assuntos libidinosos. Eita bicho. É, é isso mesmo. Como esquecer de toda a treta causada pelo famoso Hot Coffee, onde a Rockstar ocultou a cena explícita pro jogo não ter classificação alterada, mas o pessoal do PC foi lá fusticar nos arquivos do jogo, e expôs esse recurso pra todo mundo ver. Mas enfim, graças ao atrevimento e persistência da Rockstar, eles foram conquistando cada vez mais liberdade pros jogos, ganhando até respaldo por lei pra trazerem esses conteúdos, e até o momento eles seguiram ultrapassando os limites e quebrando padrões cada vez mais, sempre provando que videogames também podem atender o público adulto e explorar tópicos mais sensíveis, assim como qualquer outra forma de arte por aí. Com tudo isso os jogos definitivamente alcançaram outro patamar, o que com certeza é motivo de celebração, reconhecimento e respeito pela Rockstar. Vai saber onde estaria se não fosse toda essa ousadia deles, certo? E um último recado, eu queria apresentar o meu canal secundário pra quem não conhece ainda, lá eu coloco outros jogos, nada relacionado com a Rockstar e GTA em geral, então se você curtiu um Valorant por exemplo, dá uma passadinha lá, que eu tô postando vários vídeos, beleza? Mas enfim, acho que isso é tudo rapaziada. Esse é o nosso vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha gostado do vídeo, se gostou do vídeo já sabe, dá aquela fortalecida, curte o vídeo e se inscreve, ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar alguma coisa e vai ser no próximo vídeo. Forte abraço!